Seja bem-vindo ao canal SKS90, canal que mostra customizações de um jeito diferente. Meu nome é Paulo, a custom de hoje vai ser nesse Air Force 1 infantil. Esse tênis é do meu afiliado, ele curte muito Free Fire, ainda não sei o que eu vou fazer, então eu vou pegar algumas diferenças ali, algumas coisas, colocar nele, vamos ver se ele vai gostar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque toda semana tem uma customização nova aqui. Eu vou estar deixando os carros passando aqui em cima das customizações das semanas passadas. Depois desse vídeo aqui, passa lá, se gostar deixa o like e vamos lá. Dizem que é preciso guerra pra se ter paz. Mas eu não acreditava nisso. Cinco anos atrás, essa crença mudou a minha vida. Tchau! 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 Tchau!